Nasce em Senhor do Bonfim, em 1955, Antônio Mangabeira França, filho de João Soares Mangabeira e Humbertina Mangabeira França. Com 12 anos, chega em Itabuna, onde o pai instalou um pequeno comércio. A infância humilde não permitia grandes planos. Antônio adorava jogar bola, mas tinha também o sonho de um dia ser médico. Para um garoto de origem simples, numa época de poucas oportunidades, era algo bem distante. Com muito esforço, formou-se em Medicina na Universidade Federal da Bahia. Junto com o médico Urandir Riella, criou a Oncossul, clínica especializada no tratamento de câncer, pioneira no interior do estado. Mas o determinado doutor Mangabeira queria ir mais longe. Torna-se professor do curso de Medicina na UESC, formou-se em Administração, Direito e atualmente é estudante de Engenharia Civil e Ambiental. Mas o conhecimento que funciona é aquele que transforma a sociedade. Doutor Mangabeira criou e mantém importantes projetos sociais para a região, como o Grupo de Apoio a Crianças com Câncer, do qual foi o primeiro vice-presidente, o Instituto de Medicina Nuclear, a Liga Baiana e o Grupo CITOC. E como diz a sabedoria popular, ao lado de um grande homem, sempre há uma grande mulher. Casado com a médica Célia Calil Mangabeira, teve três filhos, Leonardo, Rafael e uma linda surpresa. A chegada de Mariana, segundo a doutora Célia, o nosso amor Down, que trouxe alegria, sendo fonte de inspiração para a criação do projeto Aprendendo Down, com o propósito de inserir o cidadão com síndrome de Down na sociedade. Pelos relevantes serviços prestados à sociedade itabunense, Doutor Mangabeira recebeu a medalha de honra ao mérito e placa de Cidadão Itabunense. Em 2016, ingressou na política, sendo o segundo mais votado para prefeito de Itabuna, ficando à frente de ex-prefeitos e deputados. Doutor Mangabeira, agora segue em busca de novas conquistas para a nossa região e para a Bahia. 1236, Doutor Mangabeira, deputado federal. Vamos firmes, vamos juntos! Somos a Doutor Mangabeira!